Fala, Videolosers! Beleza? Está entrando no ar aqui esse canal da Grave Vídeos. O objetivo aqui é a gente produzir um conteúdo que leve conhecimento às pessoas, que traga a todo mundo um pouco mais sobre o mundo do audiovisual. Então, a gente propôs esse canal com o objetivo disso, com o objetivo de ajudar as pessoas que têm seus comércios também, que têm as suas marcas, que têm as suas empresas, a divulgar também os seus produtos, os seus serviços, a sua arte na internet também de alguma forma. E através disso, a gente vai criando alguns materiais, alguns conteúdos de forma geral, na busca por propagar informação mesmo. Então, bem-vindos a esse canal. Esse é o primeiro vídeo. Eu acho que vamos tentar ter uma frequência legal, uma frequência que dê continuidade nos conteúdos e que traga também bastante informação para as pessoas, de forma geral. Hoje eu vou começar reagindo a um vídeo de 2017, que eu produzi. Um vídeo, um videoclipe, na verdade, que eu produzi. E aí eu vou passando ali por que eu tomei algumas decisões, ou por que eu resolvi colocar isso na edição, como é que foi. Eu vou passar algumas curiosidades sobre esse vídeo também. Então, é isso. Acompanhe aí as minhas reações. E a gente vai se falando. Pode deixar mensagens aí embaixo. Pode comentar. Pode falar se você gostou do vídeo ou não. Se você tem um grupo de rap que quer gravar um vídeo. Se você... Não só um grupo de rap, né? Se você quer gravar um vídeo de forma geral. Então, se você quer gravar um videoclipe de forma geral, na verdade. Então, pode comentar. Pode deixar aí seu recado. A gente está sempre aberto a conversar. Siga o canal, né? Para que a gente consiga ganhar força na internet. É sempre assim. Não tem jeito. A gente produz conteúdo, na maioria das vezes, de graça. E a forma que... De compensação desses conteúdos, às vezes, é só uma curtida. É só seguir o canal. Se inscrever, né? E a gente vai se falando também no decorrer desse processo todo. A gente vai se conhecendo aí. É... A gente também tem um Instagram, né? O Instagram também é grave.videos. Pode seguir. O link está aí embaixo. Na descrição desse vídeo. E vamos embora. Vamos logo reagir. E vamos deixar para o... Para daqui a pouco a gente se conhecer melhor. Tá certo? Valeu. E vamos embora. 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 Obrigado.